lindo filha Camila cadê a Camila da mamãe? não tem que ver ela vai não tem que ver oh tá fazendo bichinho faz a bichinho pra mamãe cadê o bichinho cadê o bichinho filha faz a bichinho eu vou pegar Camila eu vou pegar cadê o nenê? é? oh caiu na dama não gostou quer que ela se pegue no pão Camila 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 eu vou pegar Camila eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar cadê? 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 cadê Camila? Obrigado.